Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui na Army, vim trazer o Cruze pra fazer revisão Cara, o Cruze a gente pegou a estrada com ele, o carro tá precisando de uma revisão assim, tem bastante coisinha pra gente trocar nesse carro Vamos ver, os caras tão dando uma geral ali no carro, o carro já tá no elevador lá, já subiram o carro, já desmontaram as rodas dianteiras Vou mostrar tudo que a gente vai trocar aqui hoje, vamos falar um pouco sobre o custo de manutenção desse carro O Cruze é um carro que assim, é um carro intermédio assim, não é nem um carro que é muito caro, tipo uma 320 que as peças são um pouco mais caras E também não é barato igual um Celta da vida pra trocar peça, mas é uma coisa meio que, as peças são meio termo, sabe? Não é nada absurdo, mas também não é muito barato, vamos ver quanto que vai ser pra gente fazer essa manutenção no carro Vamos trocar óleo, trocar fio, trocar pastilha, tem bastante coisinha pra fazer no carro, pra ele ficar filé, pra gente seguir viagem aí Eu tava, eu tinha descido pra Ilha Bela, aí o carro no meio do caminho começou a pitar as pastilhas de freio Eu até falei nos vídeos passados aí que ele tava pitando, que tava fazendo barulho as pastilhas E aí eu até soltei aqui o pininho da pastilha de assovio tava fazendo barulho e a galera ficou curiosa pra saber o que que era É isso aqui ó, deixa eu mostrar aí pra galera rapidão Esse aqui ó, tá vendo? Ele tem esse aviso aqui, que é um aviso sonoro pra você perceber que o freio tá acabando Porque ele não tem sensor de freio igual as BMW por exemplo tem, que ele come o sensor né, e aí apita no painel Esse aí é um apito sonoro que te avisa que as pastilhas estão acabando E aí tava na hora de fazer a revisão do carro também, já aproveitei e trouxe aqui na Army pra dar aquela revisadona bruta total no carro Então se inscreva no canal galera, todo dia tem vídeo novo, esse cruz aqui vai ser um projeto muito da hora Vamos fazer bastante coisa nesse carro ainda, que vocês vão poder acompanhar tudo o projeto aí Cara, eu quero mudar a cor desse carro, fazer body kit, trocar a roda, lanterna, farol Nossa, tem muita coisa mesmo pra gente fazer no projeto desse carro aí, que vai ser muito legal Então deixa o like e bora lá, vamos ver o que a gente vai trocar nele hoje Começando pela parte do freio aqui, que foi o que fez eu ter que parar o carro né Porque minhas pastilhas já estavam assim, na última, é assim, eu tava usando na verdade o ferro da pastilha já Olha aí ó, esse cara tava até mexendo o saco aqui ó, porque eu falei mano, você tá usando o que pra frear? Eu falei ué, o ferro da pastilha não serve pra isso também? Não freia bem o ferro? Não Pô cara, decepcionado com a vida aí ó, tem que usar até acabar né mano Olha lá, tem que aproveitar bem Tem uns milímetros aqui ainda, dá pra instalar de volta, dá pra fazer um track day ainda Olha aí o apito, os caras estavam usando o apito já pra frear, olha aqui ó como é que tá o ferrinho Já comeu até o ferrinho da pastilha Agora eu vou colocar umas eras aí ó, como ela é original e como ela tava agora ó Nossa, meu Deus do céu mano, cacete E o que acontece? Quando eu comecei a descer pra praia, o apito começou a dar, tipo o apito da pastilha E eu fui cabaço, eu não olhei a pastilha antes de sair lá de Campo Grande E aí, aí quando eu comecei a descer a serra, começou a apitar, eu falei ah mano, lascou né Não vai ter o que fazer agora, vamos continuar assim mesmo Depois a gente, depois a gente troca Quando eu voltar da praia, eu troco Aí eu desci pra praia, subi da praia Então, foi um trechinho aí ó O disco tá, ainda dá um passo, que esse disco nunca foi dado passo Ele tem bastante borda, tá vendo? Mas ele nunca foi dado passo, então ele não saiu da medida ainda Dá pra retificar ele Cara, que massa, esses prisioneiros tão novinho ó Parece que nunca foi desmontado o bagulho, tá novinho, tá zero Aí eu já aproveitei pra dar uma olhada nas pastilhas traseiras ó As pastilhas traseiras tão boas, não vai dar pra mostrar aqui no vídeo Mas elas tão boas, tem bastante carne ainda Se você, sempre que você quiser ver essas pastilhas, pega um LED, bate o LED ali E aí você consegue ver certinho como que tá a sua pastilha Antes de você viajar ou fazer alguma coisa assim É bom fazer uma inspeçãozinha, pra não passar perrengue igual eu passei Olha lá, isso aqui é uma pastilha boa, uma pastilha novinha Isso aqui é uma pastilha lixo ó Ó, tá vendo? Isso aqui ó, isso aqui já não presta mais Tá vendo? Isso aqui é um pouquinho mais de carne ó Mas isso aqui também já não presta mais, não roda nada isso aqui Tem que trocar, já deveria ter trocado faz horas já E tá aqui uma coisa que eu sempre quis ver ao vivo, mano É uma máquina de retífica que faz retífica no lugar Isso é muito louco, muito louco Geralmente você tem que desmontar o disco do seu carro Mandar pra um planeiro, pra ele conseguir fazer a retífica dos discos do carro E aí você perde tempo, demora, tem que desmontar mais coisa, é mais complicado Então os caras já tem a máquina certinho aqui na Army só pra colocar no lugar e já fazer a retífica na hora Isso é muito da hora porque economiza muito tempo É um serviço que eu provavelmente só sairei com o carro aqui de tarde Porque eu dependeria do motoboy aqui pra vir buscar o disco, levar lá Aí tem fila lá pra fazer a retífica do disco Aí o motoboy tem que pegar lá de volta e voltar Então nisso aí a gente ia perder muito tempo E com uma máquina dessa, agora de manhã eu já saio daqui Já resolve tudo na hora pra o carro já ficar pronto Olha aí que legal, a máquina montada aqui no disco já Cara, é muito sensor, é muita coisinha Olha que da hora Sinista, eu vou pra ver ela funcionando Você vê que ela vai parafusada no cubo do carro Coloca nos prisioneiros ali certinho E aí ele ajusta ela Porque como é uma, você pega o disco de freio É uma coisa que não pode ter variação nenhuma Senão você vai sentir depois na freada Então tem que ficar perfeito Então tem que fazer todo o ajuste fino da máquina Massa que tem todo tipo de carro aqui, mano Tem um Jetta sem cabeçote Tem uma BM de drift aqui, olha que louco, mano Com o alfador da Lusiana ali Os Neova Olha que massa Desmontadinha Kit turbo essa daqui, olha que louco Montando kit turbo Um monte de carro da hora Olha o R8 ali, revisando a parte de ar-condicionado do carro Golf GTI, pra dar com o pau BM A V8 aqui, olha o motor dela ali, olha que da hora Baixar o motor dela pra poder revisão Tem bastante projetinho da hora aqui E os caras tão falando A maioria aqui é tudo Como que vocês falaram? A maioria aqui é tudo o que? Os carros tão aqui? Lasanha Não, não era lasanha Era os internados Como é que era? É a UTI É a UTI É isso aí, é tudo UTI Tá tudo ocupando os elevadores Olha que carro que não vai sair tão cedo Nossa Mano, olha que bagulho louco Parece que tem um torno Grudado na roda do meu carro Olha que louco Olha que ele balança o conjunto inteiro Certinho, olha O que isso faz? Além dele pegar e retificar o disco Tipo, ele tira todas as vibrações do conjunto Porque você imagina Se tiver qualquer variação no cubo Se tiver qualquer variação em qualquer peça dali Pra alguma coisa empenada Alguma coisinha Não vai compensar agora na hora de fazer essa retífica do disco Então não é só que você tem uma facilidade Uma praticidade Não, você também tem uma máquina de precisão Que ela vai comer menos do seu disco E vai deixar o conjunto todo balanceado Digamos É muito louco E a gente tava conversando aqui Eles tem relato de várias Mercedes Tipo assim, você pega e manda fazer a retífica do disco da Mercedes No torno Quando você monta no carro de novo Você vai andar com o carro Vibra tudo Balança tudo Porque tipo Geralmente tem que trocar o disco dessas Mercedes Assim quando você manda pra retificar no torno Porque não fica bom E aí só nessas máquinas aqui Assim que você consegue fazer a retífica correta E deixar do jeito que precisa Aí tá fazendo uma passada Vai dar Cara, dá 20 mil passados Esse negócio Porque Tá vendo que tem algumas partes do disco Que já foram comidas e outras não É porque a pastinha nunca come o disco Perfeitamente por igual Então você tem que ir tirando Bem de pouquinho Até o disco ficar perfeito Por aí que tá comendo bem mais por dentro Você viu o pozinho ali do disco voando Bem mais por dentro do que por fora Aí no final o disco vai tá lisinho Os caras falaram que vai ter Como se tivesse acabado de abrir uma caixa de disco nova Vamos ver Aí agora eu estou colocando no passo Pra dar o passo automático A máquina riva sozinha E aí os últimos passos Só como o disco vai ficando lisinho Que da hora Olha, eu já vim preparado aqui Trouxe até uma cadeirinha de praia Pra ficar observando o serviço dos caras Eu acho engraçado porque Tipo assim Sempre que eu posto um vídeo de mecânica E tipo eu tô filmando os caras e tal Com a câmera em cima Os caras ficam Sempre comentam Esse filho da mãe não sei o que Fica lá filmando os caras Os caras estão todos com raiva dele Mano É a manutenção do meu carro Tá ligado Tipo Os caras Os caras querem que eu filme o bagulho Os caras ninguém entende isso Mas Pode comentar mano Não tô nem aí, mas eu dou risada É engraçado demais Dito e feito aí ó O disco ficou zero Realmente parece que acabou De sair da caixa Muito da hora E é feito tanto por dentro Olha lá Vou mostrar aqui dentro pra vocês Ó Então Vamos ver se dá pra ver Dá pra ver mais ou menos Tá vendo? Fica bom tanto por dentro Quanto por fora O disco todo retificado Bonitinho Vou mostrar o outro lado pra vocês Que é o que Ó Como o disco tava antes Tá vendo? Ele tem uma janelona aqui Ó Bem Tem uma rebarra bem grande Vai ficar zero esse lado também Aí o carro já tá finalizado Terminou de trocar óleo Filtro Trocou o fluido de freio também Aí é legal que eles tem uma máquina Pra trocar o fluido de freio Que é ligado até no compressor deles aqui E tal Que facilita bastante A sangria do conjunto Aí já testou o carro O carro já tá filé Já fez sangria Porque o fluido de freio desse carro Já tava Cara Tava bem Tava bem judiadinho Já tava velho O nível já tava um pouco baixo Então já tinha passado da hora De trocar isso daí Ó O disco ficou zerado Olha isso aqui Que coisa linda velho Muito massa né Você fazer retífica num lugar assim Eu particularmente Nunca tinha visto São máquinas bem caras Essas máquinas de retífica Num lugar assim Só que realmente É melhor pro conjunto Quando não tem Você faz no torno mesmo Mas quando tem essa máquina É bem interessante de fazer No lugar aí Já Você judia menos do conjunto Fazendo isso daí Em vez de pegar e fazer retífica fora Depois colocar de volta Ah é Evita vibração Evita um monte de coisa Que pode ocasionar E já deu uma geralzinha Trocamos óleo Trocamos filtro E agora o carro tá Tá finalizado Ele tá terminando de fazer o orçamento Ele certinho Pra eu mostrar pra vocês Quanto que foi cada Cada coisa do carro Quanto que custou Fazer Essa revisão toda E é legal Eu acho bacana Ir relatando pra vocês O custo da manutenção Porque a luz já tinha apagado É então porque se esses problemas realmente existem Quando a gente apaga eles voltam Mas como a gente apagou Eles não voltaram Provavelmente foi só algum erro No funcionamento Uma combustível ruim Ou foi assim né Pode ser Pode ser É porque Foi abastecer num posto lá Sem luz de gestão Abastecer em outro Pagou Foi bem bizarro E a gasolina boa Que a gente tem no país É Pior que foi álcool mano Geralmente álcool não dá B.O. né É Tinha Era aquele álcool Meio a meio Metade água Metade álcool Por isso que Acendeu a luz Certeza Zoeiros a partes Galera O erro que tava dando Era erro de sonda Então tipo assim Cara Certeza Que é erro de combustível Porque você troca Você muda o combustível Que tá no tanque E aí já apaga a luz Então é erro de combustível Com certeza E foi bem esquisito Porque quando deu erro O carro perde potência E tal Fica quadrado É bem ruim cara Isso daí É uma coisa que a GM Podia dar uma Uma arrumada aí Porque infelizmente No Brasil O que a gente mais Acaba pegando É combustível lixo Na estrada E bicho Tem o Tipo assim O carro tem que Meio que se adaptar Sabe Dar um jeito Resolver Se vira Sabe A injeção tem que se virar Só que a injeção da GM É conhecida por acender Luz de injeção E tipo Ela dá uns Falsos alertas Por exemplo Por isso sei lá Apareceu uma mensagem No painel A combustível ruim Tipo Ah problema na sonda Provavelmente combustível ruim Ou algo assim Pra não deixar o consumidor Com medo né Porque pô O cara Pô saiu da injeção No meu carro Perdeu potência Ah deu BO Quebrou alguma coisa É a primeira coisa Que a galera pensa Mas nesse caso Se você tem um GM em casa Troca o combustível Que provavelmente É isso daí E ó Já estamos com o orçamento Aqui em mão É Ó tudo que a gente trocou No carro A gente trocou óleo Filtro É Pastilha Fluido de freio Então a gente trocou Bastante coisa Então vamos lá Ó Fluido de freio da Motul Que foi trocado É É o fluido Com a mão de obra Do 265 Retífica do disco dianteiro 200 reais A retífica foi feita no lugar Pastilha dianteira 120 É A mão de obra né Aí o valor da pastilha dianteira 380 Filtro de óleo 75 E o litro de óleo 530 Mobil 55 reais Cada litro Então 1315 Foi o total Que foi gasto aqui Para fazer a revisão Completinha do carro E assim Foi uma revisão É uma revisão básica É uma revisão de Digamos de rotina Se fosse trocar só óleo e filtro Obviamente seria muito mais barato Trocar só óleo e filtro É bem mais barato Só que Sempre acaba Nenhuma revisão básica Do carro Vocês geralmente trocam o básico Sempre tem uma coisinha a mais Para trocar Uma coisinha a outra Que você tem que dar uma revisadinha Então isso aí é normal E assim Não é uma manutenção Das mais baratas possíveis Se você for fazer uma manutenção Dessa aqui Numa costonária Você ia gastar uma grana Porque é sempre mais caro Fazer na costonária As peças são mais caras Só a pastilha na costonária Se não me engano É 480 Que foi 370 Então já é bem mais barato Só as pastilhas de freio E isso aí É uma revisão básica De um Cruze Se você for fazer Essa revisão básica Num carro mais popular Vai ser mais barato Se você for fazer Essa revisão básica Num carro mais caro Tipo uma 320 Vai sair mais caro Mas no geral Assim você pensar Que você vai fazer Uma revisão dessa aqui Sei lá Uma vez por ano É uma coisa O carro é um carro Bem barato De você manter Ele pelo luxo Que o carro te proporciona Pô é um carro Muito confortável É um carro muito gostoso Para andar A maioria que você vai achar Por aí Vão ser carros Com câmbio automático E é um câmbio O automático dele É um câmbio bom Você vê Pega Pô é um carro bem Tem um certo Requinte no interior É um carro que Cara, é muito confortável Então eu acho que vale a pena O preço da manutenção Desses cruzes aqui E são carros que assim Não dá grandes B.O.s Não tem nada Oh meu Deus Esse carro tem problema crônico Disso, disso, disso Não, não é carro que tem Que tem vários problemas Que são relatados por aí É mais coisa rotineira De manutenção E você manter o carro Num estado bom Se você largar o carro E deixar ele Ele abandonado É óbvio Que o carro vai acabar Dando mais manutenção Tipo Se você ficar colocando Sei lá Só combustível ruim Não trocar filtro de combustível Não trocar óleo E tal Obviamente que o carro Vai te dar problema Mas mantendo bonitinho Do jeito que deve ser feito Cara O carro é muito bom O custo-benefício Disso daqui Espero que tenham curtido o vídeo aí Se inscrevam no canal Galera Tudo meu tempo de novo Vai ter um projetinho Bem da hora nesse carro Como eu falei pra vocês Aí no começo do vídeo Cara A Army Aqui em São Paulo Ó É a Autorace Motorsport É um lugar que Cara Muito confiável A mão de obra dos caras Tudo se precisarem de serviço Só colarem aqui Que os caras fazem Revisão no seu carro inteiro Fechou? Deixa o like Pra dar aquela força aí Se inscreva no canal E valeu Butrohead A gente se vê No próximo vídeo